É o bicho, Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito LD e Iago Gomes, chefe é chefe né pai Caralho! Uns chamam de vagabundo, outros me chamam de mito Tô com cartão infinito, na pista eu tô bonito Tô embrasando, marolando, as cachorras se aproximando Os comédia comentando, olha o mito mitando O cara do momento, chama elas pra bagulho Conhece o Iago Gomes? Famoso chefe das putas, tu conhece o LD Famoso chefe das putas, tu conhece o G7 Famoso chefe das putas, tá com mulher pra caralho Tá com loura, tá com ruiva, tu conhece o DJ Famoso chefe das putas, tu conhece o MC Famoso chefe das putas, tá com mulher pra caralho Tá com loura, tá com ruiva, tu conhece o de pé Famoso chefe das putas, tu conhece o MC Famoso chefe das putas Um chamão de vagabundo, outros me chamam de mito Tô com cartão infinito, na pista eu tô bonito Tô embrasando, marolando, as cachorras se aproximando Os comédia comentando, olha o mito mitando O cara do momento, chama elas pra bagulho Conhece o Iago Gomes? Famoso chefe das putas Tu conhece o LB? Famoso chefe das putas Tu conhece o G7? Famoso chefe das putas Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva Tu conhece o DJ? Famoso chefe das putas Tu conhece o MC? Famoso chefe das putas Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva Tu conhece o DJ? Famoso chefe das putas Tu conhece o MC? Famoso chefe das putas Eu acho que você começouvaccinhando T.A.S. Comenciando o MC? Famoso chefe das putas